A cura dentro da Igreja Universal tem seu preço. O pagamento começa pelo dízimo, uma doação que corresponde a 10% dos rendimentos de cada fiel. Quando eu posso, eu dou até lá tudo, né? Não tem quanto, o que eu posso dar eu dou, né? Se tiver na minha mão, se o pastor pedir, quero o seu tudo, vamos lá, dou tudo. Segundo os pastores, é a própria Bíblia que autoriza a cobrança do dízimo. Isto é bíblico e a Igreja Universal do Reino de Deus tem coragem de fazer valer a bênção bíblica sobre o dízimo e sobre a oferta. É bíblico e está dito na palavra de Deus. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em nossa casa. Tragam todos os dízimos à casa do dízimo. 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 Tragam todos os dízimos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me reconheci quando Pedro passou a noite inteira no mar e não conseguiu levar de um peixe para casa e o Senhor disse para ele, Pedro, lance a rede para o lado de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu vou pedir agora, pedindo é pecado, nem roubo, eu vou pedir para esse povo trazer tudo que ele tem no bolso, olha presta atenção pessoal, você vai meter o nome no bolso, agora você vai pegar tudo que você tem na bolsa, no bolso, na carteira, você vai fazer o seu chefe e você vai pegar o seu chefe. Eu vou pedir aqui na frente agora para mostrar para esse mundo que o nosso Deus não nos deixa ser covardes, ele prometeu nos dar as janelas do céu abertas, então nós vamos mostrar que nós acreditamos nisso agora. Amém, meu Deus e meu Pai, eu vou pedir aqui na frente e vai colocar tudo que você tem em cima da vida, vamos lá. E o Senhor Deus e Deus, você é uma pessoa de Deus e quer mostrar para esse mundo que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso, pode beber na frente, coloca-se na água. E o Senhor Deus te abençoe, você vai dar as janelas do céu abertas, então nós vamos falar para o nosso Deus.